Chegou o almoço do neném da mamãe, gente olha o pratinho do Naldinho, temos um rocambolezinho de peixe, esse rocambole ele é feito com a linhaça e ovo, né Naldinho? O que você vai gostar Naldinho? Vamos lá, né? Pra ficar bem confortadinho comendo, viu minha mamãe? Vou chamar de ameijinho pro meu amor comer, vai lá O pano veio junto, isso meu amor Hum, tá gostoso? Vamos lá comer o rocambolezinho Não, sem tacar a mão, já vai começar como bem comportado, viu? Vamos lá O Naldinho vai comer pra ficar fortinho É mãe? Devagar, amor, vai tacar a cabeça na cadeira Vamos comer ameixa, ó, ameixa, hum Sente o docinho da ameixa, vai lá Vai amor, leva pra boquinha, leva pra boquinha Essa comidinha, gostou da ameixa docinha E aí, gostou? Hum, vamos comer aqui o rocambolezinho Com arrozinho, né amor? Vai Tá uma delícia, mamãe Ui, até a mosca quer comer minha comidinha Vamos lá Vou comer pra ficar fortinho Vamos lá, pegar mais arroz Vai Ai gente, que calor é esse? Eu tenho que botar o ventilador porque é muito quente, gente E aqui em casa é um forno Né Naldinho? Na casa da mamãe é um forno Hum, tão vendo como ele hoje tá bem comportado, gente? Ah, eu tô bem comportado minha mamãe, tá? Diga assim, tchau meus amores E esse foi o meu almoço no lanchinho do Naldinho Vão lá meus amores, se inscrevam E obrigado que o número no canal subiu Beijo meus amores E Naldinho tá aqui só comendo